Dá-me um abraço Dá-me um abraço, fica por perto Neste aperto, dá um pouco de espaço Não quer mais nada, só o silêncio do teu abraço Já me perdi, sem rumo certo Já me venci, pelo cansaço Estando longe, estive tão perto do teu andar Dá-me um abraço, que me desperte E me aperte, sem me apertar Que eu já estou perto Abre os teus braços, quando eu chegar É nesse abraço, que eu descanso Neste espaço, que me sucede E quando possas, dá-me outro abraço O sol não chega Já me perdi, sem rumo certo Já me venci, pelo cansaço Estando longe, estive tão perto do teu abraço Já me perdi, sem rumo certo Já me venci, pelo cansaço Estando longe, estive tão perto do teu abraço Já me perdi, sem rumo certo Já me perdi, sem rumo certo Estando longe, estive tão perto do teu abraço Estando longe, estive tão perto do teu abraço Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto